Normalmente, quando a gente tem fermento no bolo, nós não temos claras em neve. Quando nós temos claras em neve, normalmente nós não temos fermento. A fermentação de uma massa de bolo, ela vai se dar ou por fermento químico, ou fermento biológico, sei lá qual seja a sua receita, ou pelas claras em neve. Como é que vai funcionar isso? Como é que eu vou explicar de uma forma bem fácil? O fermento são os bichinhos. Assim que mistura na massa, e essa massa é aquecida, ele começa a fermentar, né? Soltar gases. Esses gases viram bolinhas, e essas bolinhas viram o ar que a gente vê na massa do bolo, beleza? No caso das massas que vai claras em neve, a gente não usa o fermento, porque as claras em neve, o que são? É a clara acrescida de ar. O ar que os bichinhos colocaram no bolo, no nosso caso de bolo com claras, é a gente que coloca através de uma ação mecânica da batedeira. Então a gente acrescenta ar nas claras, esse ar vai para a massa, esse ar na massa é aquecido. Quando o ar aquece, o ar quente, ele é mais leve que o ar frio, então ele sobe e levanta a massa do nosso bolo, por isso que o nosso bolo cresce.